Olá, eu estive diante de um grande desafio que é o de responder às suas perguntas. Muito obrigado pelas centenas de e-mails e mensagens generosas que recebi no YouTube e no blog. Eu espero que esse vídeo responda parte de suas dúvidas e eu vou ter que com certeza produzir outros na sequência dada a complexidade do tema que é a inteligência emocional. Eu tenho certeza de que este primeiro vai ajudar muito você. O que é uma emoção? Imagine que você está caminhando pela rua e de repente um cão raivoso vem em sua direção. O seu cérebro registra imediatamente tudo e loucamente ativa um programa de defesa emergente. Pronto, é ordem para todos os lados. Comando para dilatar as pupilas, encher os músculos de sangue, a boca seca, o rosto empalidece e a adrenalina jorra no seu sangue. Você vinha pensando num plano e de repente a sua atenção é compulsoriamente sequestrada. A emoção é esse programa cerebral que dispara ordens para todo o organismo. Veja, você está hoje livre daquela vida cheia de peripécias de nossos ancestrais na selva. Mas nossos circuitos de sobrevivência cerebrais ainda são os mesmos. Eles continuam preparados, como no passado, para nos proteger. Só que de inimigos muito diferentes. Atuam para nos defender dos nossos desafios atuais. Vamos então dar um zoom no seu dia a dia. Quando você se depara com uma humilhação, ofensa, uma notícia ruim, uma meta não alcançada, ou até um estresse no trânsito. Mesmo que isso não ameace a sua sobrevivência, o nosso sistema computacional cerebral entra em cena exatamente como no passado. Veja, tem muita gente que confunde emoção com sentimento. Emoção é mais. É toda essa complexidade que envolve o seu corpo. E isso é comum na organização em que você trabalha. Na sua sala de aula, em reuniões de negócios, em tudo que você percebe, tem mais ou menos emoção envolvida. O que quero dizer a você é que a sua experiência de vida é, sobretudo, emocional. E não há vida sem emoções. Bem, então para que serve a inteligência emocional? Ela tem duas funções importantes para você. Primeiro, para compreender como as emoções ocorrem dentro de você e no seu relacionamento com as outras pessoas. Segundo, em sabendo como as emoções funcionam e quando elas ocorrem em você, o que e como você deve fazer para viver melhor. Quando você compreende o seu perfil emocional, você pode se gerenciar muito melhor. Mas as pessoas com quem você trabalha, por exemplo, também têm perfis diferentes. Há pessoas mais extrovertidas, outras introvertidas, umas competitivas, outras colaborativas. Veja, você vive nesse contexto entre conhecer melhor a si e aos outros. Às vezes, trabalhamos com pessoas que têm um altíssimo QI, ou seja, consciente intelectual. Elas conseguem tomar decisões rápidas e muito racionais, mas podem ter uma baixíssima inteligência emocional por ter pouca capacidade de controlar suas próprias emoções e de identificar a dos outros. E você transita nesse meio. Assim, se você não se dedicar a compreender melhor a si e aos outros, não terá um desempenho satisfatório, estando sujeito a desequilíbrios e insatisfações. Para Daniel Goleman, a inteligência emocional é exatamente o resultado do equilíbrio entre o racional e o emocional, englobando vários fatores como autoconhecimento, consciência emocional, empatia, motivação e relacionamentos. Pela abrangência do tema, nós vamos abordar hoje, de forma prática, apenas os dois primeiros que são autoconhecimento e consciência emocional. Você tem um nível de expectativa e consciência sobre o mundo que rodeia você. Ao sair de casa no começo do dia, o que o seu cérebro estará fazendo será milhares de suposições, analisando probabilidades, mas que você não tem nenhuma certeza de que isso se realizará ao longo do seu dia. E você não tem também nenhum domínio sobre os acontecimentos que virão. Se, por exemplo, notícias ruins ocorrerão, se as relações profissionais ou familiares irão entrar em conflito, uma meta não alcançada e etc. E não é preciso muito para que aqueles circuitos de sobrevivência que falei, cerebrais, entrarem em ação gerando o estresse, a ansiedade, que hoje é muito comum nas pessoas. E quando entramos nesse modo, não usamos mais a nossa inteligência ao máximo. Veja, autoconsciência significa ter uma dose de compreensão de que o mundo tem uma forma de se revelar. Pouca consciência é resistir e ter uma noção irreal de que as coisas devem sempre ocorrer exatamente como previmos. Você precisa aceitar que esse cenário não irá mudar e você é que deverá se conhecer melhor e se gerenciar para viver melhor dentro desse mundo. Mas como fazer para se autoconhecer? Bem, você deve aprimorar a sua inteligência emocional. Não importa o que você faz, a ideia é utilizar de recursos da inteligência emocional para que você possa usufruir de dias melhores. E aqui eu quero responder, de alguma forma, a mais geral possível, algumas perguntas que você me fez, mas que vou pedir que você continue a me dar o seu feedback no canal para continuarmos. Vamos à prática. O dia deve começar para você na noite anterior. Verifique agora o que mais se adapta a você. Primeiro, durma em média sete horas ou mais. Um cérebro cansado usa menos sangue no córtex pré-frontal, o que torna mais difícil reagir de forma inteligente ao inesperado, de você bolar saídas novas para problemas e até de manter a calma sob o estresse. Segundo, no início do dia, não saia correndo para o trabalho. Reserve momentos para você. Tire alguns minutinhos para uma reflexão solitária. Só tirando tempo para ouvir os seus próprios sentimentos é que poderá ter melhor domínio sobre suas emoções. Reflita agora sobre essas questões ao iniciar o seu dia. Pense nas atividades mais importantes do dia. Imagine, que pessoas eu irei encontrar? O que posso fazer para que essas relações sejam bem-sucedidas? Como posso ajudar a equipe? Identifique também as suas preocupações antes de sair para o trabalho. Responda, será que minhas preocupações irão mesmo ajudar a atingir os objetivos? Estou exagerando ou posso rever isso agora? Considerando as prioridades hoje, quais devo concentrar mais a minha atenção? Terceiro, faça exercícios. John Heighton, da Universidade de Harvard, em 10 anos de estudo, comprovou que há um elo forte entre exercícios e as funções cerebrais. Eles melhoram o humor e a motivação. Você pode escolher até o melhor horário para você. Alguns fazem caminhadas e nestas aproveitam para refletirem. Quarto, a meditação. Eu não quero simplificar demais para você e nem desejo que em sua cabeça isso evoque a imagem de monges usando batas coloridas. Não é isso. Mas a meditação, ou a atenção plena hoje em dia, é empregada por entidades diversas como o Google e o Exército Americano para melhorar o raciocínio, a resiliência, a concentração e o autocontrole. Mas como você pode fazer? Há mil formas e você pode ir aperfeiçoando. Faça pausas em local isolado e concentre a sua atenção em um objeto e calmamente retorne a ele quando a sua atenção começar a esmorecer. Ou seja, pausa, foco, retorno. Faça 10 minutos, por exemplo. Pode também fechar os olhos e ficar somente prestando atenção na sua respiração. Ar frio que entra, ar quente que sai. Eu pratiquei muito na década de 70 e usava uma técnica que era deixar o pensamento livre e ficar apenas de observador de mim mesmo. Mas se você se interessar, há atualmente muito conteúdo bom para você na internet. Quinto, cuide do seu humor. Logo no início do dia, a sua percepção do mundo pode ser afetada pela influência do mau humor. Perceba quando isso acontecer em você. Seu cérebro logo fará ecoar as suas principais preocupações que poderão influenciar nas suas relações com os outros. Sexto, é uma prática muito saudável e comum as pessoas expressarem suas emoções diárias para si mesmas pelo uso da escrita. Um diário. E ainda há as que se dedicam à oração antes de começar o seu dia, sem obrigatoriamente ter que pertencer a alguma religião. Sétimo, outra prática cada vez mais comum é a reflexão coletiva. É onde grupos de empreendedores e executivos compartilham dicas de como resolver situações complexas e processos problemáticos. Eles reúnem-se a cada 15 dias e trocam ideias e aprendem uns com os outros. Finalmente, não se esqueça de levar em conta também que vão surgir imprevistos ou obstáculos no seu dia e prepare-se para enfrentar de forma nua e crua a realidade dos fatos. Evite o negativismo, mas também o positivismo exagerado e ilusório. Afinal, como os navegadores, você não pode mudar o vento, mas pode ajustar as velas do seu barco para chegar aonde você quer. Comece hoje como um desafio de vencer um dia apenas, nada mais que um dia. Amanhã, reflita pela manhã sobre os acertos e os erros que você cometeu. E vá para o dia seguinte sempre avaliando os seus passos. Ao chegar ao trabalho hoje, tente focar em seus pontos fortes e manter um clima de cordialidade e disposição de ajudar. Vá comentando no canal para que nós possamos sempre evoluir. Vá em frente. Você quer influenciar mais as pessoas? Quer que elas respondam mais o sim a você? Clique agora para conhecer o curso que tornará você muito mais influente por dominar as técnicas mais poderosas da persuasão.